A Câmara de Vereadores está fazendo cobranças à Prefeitura referente à lista de nomes da quitação das dívidas de tributos municipais, para investigar se houve algum tipo de favorecimento. Na verdade, nós temos notícias que correm pela cidade que houve contribuintes, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, que teve algum privilégio e processos de dívidas tributárias, de IPTU, de ISS e outros tributos. Não pagos, não quitados junto à Prefeitura, deixaram de ser inscritos em dívida ativa. Isso representa uma irregularidade e, logicamente, um benefício indevidamente e, evidentemente, com implicações de responsabilidade. Nós, já no começo do ano, fizemos um questionamento à administração municipal, no sentido que nos informe quem são essas pessoas, se isso aconteceu de fato e se aconteceu, quem são as pessoas. A Prefeitura nos disse que não tinha, naquele momento, a condição de fazer esta informação porque tinha algumas dificuldades em razão das mudanças administrativas da administração, mudança de pessoas, enfim, mas que nos encaminharia isso oportunamente. Passado mais de cinco meses, nós estamos reencaminhando essa solicitação e espero que agora a Prefeitura tenha condição de nos atender, porque se houve facilitação para alguma pessoa ou para alguma empresa, isso tem que ser apurado e as providências tomadas por quem de responsabilidade. O vereador aproveitou a oportunidade para falar sobre o projeto de redutor de velocidade e outras promessas que ainda não foram cumpridas. Essa é uma questão que eu até evito um pouco, mas há uma pressão da comunidade e algumas promessas que foram feitas já nessa administração de atender algumas situações, em especial aqui de alta velocidade no Jardim Albuquerque. E essas promessas, depois de conversas que nós tivemos junto com o secretário da área e prometido que seriam executadas, não foram. Então nós registramos isso fazendo a cobrança, esperando que a Prefeitura atenda, assim como outras cobranças que a gente tem feito. Ainda ontem sentei com o novo secretário de obras da Prefeitura, o Iqueda, para tratar de alguns assuntos que estão pendentes desde o começo do ano. Um deles, que é uma expectativa muito grande, sobre o asfaltamento da rua Albino Ferreira, aqui no Jardim Flórida e Shangri-La, que é uma promessa, de acordo com o cronograma da Prefeitura, de asfaltamento nesse ano. Me parece que deverá começar nesse ano, foi o que o secretário me disse, mas não tanto também não consegui me garantir. É uma expectativa, porque é um compromisso da administração que foi repassada à população através do Edson Batilani, de vereadores e de outros vereadores também que têm lutado por isso.